Música Sou filho da terra irada Nasci no berço e no espaço Fui escravo do Deus do dinheiro Fui tudo, não sendo nada Em mistura de sargaço Com ouro de pioneiro Fui tudo, não sendo nada Em mistura de sargaço Com ouro de pioneiro Eu fui o bom do rei Comi debaixo da mesa Migalhas de pão pisado Sem direitos reclamei Direitos para a natureza De quem nasceu mal fadado Sem direitos reclamei Direitos para a natureza De quem nasceu mal fadado Fiz tudo para esquecer Alimentei-me de dor No vinho de desespero E a revolta fez nascer No meu peito sofredor Um hino de poço e quer E a revolta fez nascer No meu peito sofredor No meu peito sofredor Um hino de poço e quer Não é embalado o meu fado Nem tenho medo de erguer Sua bandeira encarmada Fui menino Sou soldado E ninguém pode vencer Um filho da terra irada Fui menino Sou soldado E ninguém pode vencer Um filho da terra irada